Nada será capaz de encarar o seu talento, o planeta está do teu lado, na tua luta contra o racismo, pela diversidade, pela inclusão, e todo o teu simbolismo dentro de campo, representa a força desse craque que você é dentro do campo, e desse cidadão com todas as palavras fora dele, Vinícius Júnior, com o país inteiro do teu lado, o filme, com o cara do pé! A CIDADE NO BRASIL